Rainbow Friends 3, mas é basicamente o fim dos Rainbow Friends Olha só o que acabou acontecendo com a Zubabão aqui, galera Ou então até mesmo o braço do verde foi encontrado aqui, galera Olha só que bizarro isso daqui, galera E olha que bizarro, o vermelho acabou empurrando o rosa lá de cima E o rosa acabou caindo aqui, velho Coitado do rosa, mano Será que será o fim do rosa no capítulo 3, galera? Sei que você ficou bem curioso pra saber o que que tá acontecendo O que que é isso, Mistrói? Meu Deus do céu, é o fim dos Rainbow Friends, cara De deixar o like do vídeo, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo, tranquilo? Olha só onde eu tô agora, galera Eu basicamente tô num capítulo 3 demo e com acesso antecipado Vocês devem estar se perguntando o seguinte, tá, Mistrói? O que que é isso daí agora, cara? E por que que eu tô sentado aqui? Quando eu levanto, galera, eu automaticamente sento É bizarro esse capítulo, tá? Eu não sei por que que acontece isso daqui, beleza? Mas basicamente a gente aqui, nós temos o ciano E vários, vários roxos aqui na parede, cara Isso é muito, mas muito bizarro, velho Não me pergunte por que que tem vários e vários roxos aqui na parede Provavelmente alguma coisa aconteceu, velho Não sei, olha, até que no teto nós tem E, mano, o que que a gente vai fazer? Eu acredito que a gente tem que pisar exatamente aqui, beleza? Eu vou até aumentar o volume aqui, galera Que eu tinha diminuído ali, velho Mas, ó, é só a gente pisar aqui Que a gente vai pro lar do Jimmy, cara E olha que bizarro o que aconteceu aqui Meu Deus, essa lanterna é muito estourada, cara Olha isso aqui, velho A cabeça do azul babão tá aqui, galera Tem uma porta aqui atrás, velho Será que dá pra gente abrir? Meu Deus Meu Deus, o que que é isso, velho? Tá, ok Eu não vou entrar mais ali, não É o Gordo Fred Mano, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu abaixar o volume aqui, galera Que esse jogo aqui parece ser bizarro, hein, cara Mano, o que que é isso, velho? Tem um braço do verde aqui Tem... sei lá, o que que é isso aqui Saindo aqui da parede Oxi, dá pra chutar? Dá pra chutar, galera Beleza, eu posso chutar esse aqui Bom, agora, galera O que que a gente tem que fazer? Eu acredito que a gente tem que chegar A tela naquela outra porta E é óbvio Como eu tô com preguiça de andar Eu vou fazer isso aqui, que daí ele fica andando sozinho Tá, galera Mano, que nem... O que é isso? O que que é isso, velho? Tá acontecendo barulho ali, mano Nossa, eu mandei www no chat sem querer Cara, o que que será que tá acontecendo ali? Nossa, essa lanterna é muito ruim, galera Pelo amor de Deus, velho Tá, o que que será que tá acontecendo ali, velho? Cara, isso que dá jogar AlphaTest, tá? Isso aqui tá me lembrando muito a escola do Rainbow Friends, tá? A Rainbow School, beleza? Mas, cara, ó Tamo chegando perto da porta Por favor, não tome jumpscare Por favor, por favor, por favor, por favor O que que é isso? O que que é isso, velho? Mano, o que que é isso, velho? O que que isso aqui tem a ver com o Rainbow Friends? Meu Deus, tô... Mano, o que que isso aqui tem a ver com o Rainbow Friends, cara? E por que que tem a cabeça do Azubabão aqui, mano? Caraca, galera Meu Deus, não é a cabeça do Azubabão, não, galera É o Azubabão inteiro Será que aqui também tem o verde inteiro? Caraca, velho É o verde inteiro também Caraca, doido Por que que tem isso aqui, galera? Cara, que negócio bizarro esse jogo, velho Nada a ver, velho Meu Deus do céu Ó, aqui só tem o Golden Freddy Não acontece mais nada Só tem absolutamente isso Cara, que jogo nada a ver é esse agora, ju? Mano, nada a ver, galera Olha o jogo que eu apareci, cara Que que é isso? Aquele jogo acabou me lembrando desse outro jogo aqui, galera Que acabou recebendo uma atualização Eu não sei muito bem o que que atualizou nele Mas ele basicamente foi atualizado Ó, parece que a gente tem o Ciana ali em cima agora, hein? Pra você que não sabe Esse aqui é basicamente o fim do Rainbow Friends, tá? É onde é que marca praticamente a finalização deles No caso, do Azubabão, digamos assim E naquele jogo ali de trás A gente viu basicamente o fim do Azubabão e do verde O que que será que tem nesse jogo aqui agora? Ó, temos o vermelho O que que é aquilo ali? Um rosa, cara? Vamos lá antes da gente subir no castelo ali, galera Só pra eu dar uma olhada O que que é aquilo ali, cara? Tem o vermelho lá em cima Não dá pra gente chegar lá em cima Eu não tenho o comando de admin Não tem nada aqui, beleza? Então não dá pra eu chegar lá em cima Mas aqui em cima Aparentemente a gente tem o rosa aqui, cara Olha esse Será que o vermelho empurrou o rosa aqui pra baixo? Não, rosa não Meu Deus, velho E tem o vermelho ali em cima Que deve ter apontado alguma coisa com rosa, cara Eu tenho quase certeza absoluta que foi isso Mano, coitado do rosa, cara E agora nós temos o Ciana ali em cima Vamos dar uma olhada pra ver o que que tem dentro desse castelo Pra ver se tem alguma coisa nova Que agora eu fiquei realmente bem curioso, cara Pra saber Ó, vamos chegar lá e vamos dar uma olhada Cara, mas que bizarro, velho Antigamente não tinha esse vermelho nem esse rosa O rosa ficava ali no spawn, velho Que negócio bizarro, mano O vermelho pegou o rosa E acabou empurrando ele dali Ou alguma coisa do tipo, né, cara? Ó, vamos ver aqui, ó Vamos abrir aqui a porta do castelo Beleza Vamos ver se tem alguma coisa aqui escondida nesse castelo Porque esse castelo realmente é bem grande, tá, galera? A gente pode vir aqui pra baixo A gente pode ver o que tem aqui embaixo Ó, tem muitas coisas aqui, velho Tem até dispensa aqui onde é que eles guardam a carne Não sei o que das contas Aqui embaixo nós temos uma prisão, tá, mano? Aqui antes ficava o velho preso aqui, né? Agora não tem mais ninguém preso Bom, é, eu acho que tem eu preso, não, beleza Não tem eu preso aqui, não, galera Tá suave Tá, vamos subir então a torre, galera Pra gente ver o que que tem lá em cima, cara Vamos subir aqui rapidão E vamos ver, velho Antigamente nós tínhamos o azul babão no chão E o verde lá do lado dele Vamos ver o que que a gente tem agora Antes disso, deixa eu só ver como é que tá os quartos, ó Beleza, o quarto tá de boa aqui, tá? Eu acho que ele não mudou nada aqui no castelo, hein, galera? Será que ele não mudou nada, velho? Ia ser interessante se ele tivesse mudado alguma coisa Não tem nada nessa sala Tá, parece que ele não mudou nada Isso aqui seria como se fosse o castelo do azul babão Digamos assim, velho Ah, beleza, tô aqui O que que aconteceu, velho? Só tem... Oxi Agora só tem o trono aqui do azul babão caído E o ciano dominando a posse aqui, cara Mano, será, galera? Será que o ciano acabou pegando os dois? Antes tinha o azul babão aqui e o verde, galera Ou eles devem estar em um novo lugar Qual que seria esse lugar, mano? Se eu fosse o dono do jogo Onde é que será que eu colocaria o azul babão e o verde? Talvez em... É, aqui no castelo Em alguma parte dele Provavelmente eu colocaria eles Então, deixa eu dar uma olhada Talvez aqui na recepção, mano Deixa eu ver Hum, não, velho Acho que não tem nada Que estranho, velho Será que removeram o azul babão e o verde do mapa? Eu não acredito nisso, mano Por que que eles removeriam dois personagens icônicos, velho? Não ia fazer nenhum sentido isso Ó, vamos ver se tem alguma coisa pra cá Nada, beleza Aqui também só tem escadaria Nada aqui dentro Não sei, velho Onde será que eles esconderam o azul babão e o verde nesse mapa, cara? Que negócio bizarro, mano Antes era muito, mas muito bizarro Agora, hoje em dia Tá até que mais de boa esse mapa Tá mais tranquilo Que negócio doido, velho Por que que será que esconderam o verde e o azul babão da gente, velho? Será que é porque é o fim realmente deles, cara? Não sei, hein Caraca, galera Que negócio bizarro isso daí, tá? Ali em cima eles não estão Ali no ônibus também não tem ninguém Caraca, doido Não é possível isso não, galera Será que eles realmente conseguiram esconder o azul babão e o verde nesse mapa? Cara, eu acho que consegui ir, hein, galera Meu Deus do céu, velho Eu não acredito nisso E agora praticamente tem o vermelho, o rosa e o ciano Caraca, doido Ou talvez o ciano comeu os dois, né? Não sei, cara O ciano pegou os dois, não sei Ou jogaram eles em algum canto Que negócio bizarro esse mapa, não é, galera? Uma coisa curiosa é um negócio muito louco Esse cara tem um mapa que é basicamente Rainbow Friends RP o nome Porém, olha só Só tem esses gatos aqui Mas tem esse botão Morphs aqui que minha câmera tá tampando Vou mostrar aqui pra vocês, ó Esse botão Morphs quando a gente aperta Aparece pra gente virar qualquer um do jogo Ou seja, o azul, o verde, a laranja, o vermelho Ciano, o yellow, o rosa, o pink E o que é esse negócio aqui do lado? O que é isso, velho? Não, o que é isso aqui, cara? Mano, esse cara fez o jogo totalmente na zoeira, velho Mas olha só Dá pra realmente a gente virar todos os personagens Por exemplo, o Luke Ó, vamos ver o Old Man também A gente consegue virar ele Só que ele não tem animação de andar, né, cara? Ele só, tipo, fica parado e anda no normal, né, cara? Muito show de bola Temos também aqui o Morph do amarelo que não foi usado, beleza? Olha só Nossa, ele manca, velho Na hora que ele andeu, hein, velho Esse amarelo aqui, galera É bizarro, tá? Não está no jogo Eu realmente achei que ele ia estar no capítulo 2 Mas aparentemente foi substituído por esse novo amarelo aqui, né, cara? Que no caso tá bem bugado até, né, cara? Meu Deus do céu, velho Que bugado esse amarelo Temos também o rosa, né? Que o rosa provavelmente vai vir no capítulo 3, ó E funciona tudo perfeitinho, velho E tem a Actions aqui também, cara Que eu acho que dá pra, ó O jumpscare aqui nas pessoas, ó Olha lá, funciona, cara Que negócio bizarro, né, galera? Por que que será que tudo isso aqui funciona? Mas não, tipo, não existe Ó, pera aí O ciano também tá bugadão, hein, galera, ó O ciano aqui também tá bugadão, velho Ó, mas o jumpscare dele também Meu Deus O olho dele vai na boca, mano Que que é isso, velho? Caraca, galera Totalmente bugado, mano, ó O vermelho também a gente consegue usar Que no caso o vermelho é o preto, né? Vocês sabem disso Olha lá, ele que é preto aqui, mano Velho, que negócio bizarro, mano, ó Tem também o laranja aqui Que também dá jumpscare Mas eu acho que não funciona Ah, não funciona sim, ó Ele dorme E na hora que a gente anda Ele anda todo duro Cara, que jogo bizarro é esse, velho? Ó, olha isso aqui, mano O verde ele funciona Tipo, parado ele funciona Mas andando ele já não funciona mais, ó Viu? Ele buga, mano Que negócio doido, velho E o azul babão Ele fica sentado E corre, né, mano? Velho, é bizarro, né? O azul babão No final do capítulo 1 Ele também aparece dormindo Só que a gente acorda ele E no capítulo 2 A gente já não acorda ele Por isso que basicamente Ele acaba dormindo lá Tranquilo, de boa, né? Porque a gente não fez mais nenhum barulho Nem nada Já no capítulo 1 A gente acorda ele Quando a gente estoura o balão lá Na verdade o balão estoura sozinho, velho Mas que jogo bizarro é esse, velho? Por que que o cara tem um jogo de Morph Que tá cheio de gato E tem várias outras coisas, cara? Que negócio bizarro isso daqui, tá, galera? E agora eu tô aqui basicamente Pra vocês entenderem Como é que vai ser o início do capítulo 3, velho Como eu já mostrei em vários vídeos meus Aqui nós temos um ônibus Que acabou caindo, cara Basicamente bateu em alguma coisa A gente vai consertar o ônibus E, velho, olha só que bizarro esse jogo aqui Ele tem esse elevador Que é que fala uma nota Nunca mais foi usado E, ó, ele funciona e abre, velho Olha só que bizarro Mano, muito show de bola isso aqui, velho E também dá pra eu fechar aqui Na hora que eu quiser E ele acaba fechando Muito show de bola, por sinal, tá, jogo? Gostei, mano, gostei Bom, e aqui o que que acontece, galera? Nós temos essa parte aqui Parecendo uma fazenda, tá? Olha isso aqui Parecendo uma plantação Mas, chegando aqui atrás Nós temos meio que um lugar abandonado, tá, galera? Que, no caso, é a Rainbow School, ó Tá totalmente abandonada aqui Cheio de mata A setinha aqui Não sei o que das contas E aqui, basicamente, fala Fechado, não entre Fechado, não entre Fechado, não entre E aqui fala 1962 foi o dia que foi fechado O ano, né? Que foi fechado a Rainbow School E, no caso, 1962 Quando a gente coloca aquele código No gerador que tem lá no lobby Do capítulo 2 A gente acaba ativando Por que 1972, né, cara? Que bizarro Será que foi quando iniciou Os experimentos do Rainbow Friends? Cara, pode ser isso daí, tá, galera? Bom, agora vocês devem estar falando o seguinte Tá, Mistral Só tem isso daí nesse mapa, cara? Sério isso? Claro que não, galera Se a gente vir aqui pra trás E olhar aqui, ó A gente vê que tem uma escola completa E dá pra gente, sim, invadir lá dentro Fazendo aqui o famoso Burlas Ó, o Burlas aqui, ó O bug que foi, acabou funcionando, ó Não dá pra gente abrir a porta da entrada Mas nós temos totalmente aqui Basicamente a escola inteira, cara Olha só que bizarro E tem até uma parte aqui tomando conta dela, né? Temos também aqui, por exemplo Aqui eu acho que seria a sala do... Do cara lá que limpa as coisas, né? Do faxineira lá, ó Tá ali, basicamente, né? A vassoura Aqui tá um aspirador Cara, muito, mas muito bacana Como se fosse a sala do zelador, acredito eu Aqui nós temos o banheiro feminino, né? Que a gente pode ver que também tá tudo tampado E aqui do lado Nós temos o banheiro masculino, cara Olha só que bacana Que da hora que tá aqui, velho E o mais da hora É que tudo é interagível, galera Até pra abrir a torneira aqui A gente consegue, eu acho, cara É, eu acho que não dá certo isso aqui também, não, cara Acho que não é tão perfeito assim, não Ai, meu Deus Quase sentei na privada, velho Esqueci nesse mapa aqui, galera A gente não pode sentar nos lugares Porque senão acaba dando ruim, beleza? Ó, vou trancar aqui, ó Deixa eu ver se não dá pra trancar, beleza? Ó, mas tá aí Dá pra gente deixar desse jeito E tem um barulho muito bizarro Que fica fazendo nesse mapa, cara Eu não sei realmente O que que pode ser, tá, galera? Ó, aqui nós temos a sala 101, tá? Ó, basicamente aqui é uma sala de aula, né? Olha só que bizarro, velho Como se fosse a sala de aula onde o vermelho dava aula, talvez, cara Pode ser, cara Olha só Aqui, basicamente, nós temos um tutorial na telousa Mas não é nada de haver com o Herbal Friends, tá? E aqui nós temos a saída da escola Ou a famosa entrada, né? E, basicamente, né? Aqui, ó, tem coisa ali em cima, hein, galera? Ó Que que é isso? Ó, tem escrito alguma coisa ali que eu não consigo ler, galera Será que tem como a gente sair lá pra fora pra gente conseguir ler esse negócio? Vamos tentar sair lá pra fora pra gente ver se a gente consegue ler Ó, pera, opa Beleza, show de bola Vamos dar uma olhada, galera Ó, enter Ah, tá escrito entrar Mas por que entrar, mano? Eu já entrei na escola, não achei nada demais, não Que bizarro, velho Será que existe uma entrada ali em cima? Mas aqui a gente não consegue pular, tá, galera? Tô apertando espaço, não vai, beleza Mas a gente também tem esse pequeno jardim aqui, né, galera? Olha só Que eu acho que não dá pra atravessar também, tá? Porque, ó Olha o tamanho aqui da barreira, cara A barreira aqui é bem grande, pra falar a verdade, tá? Eu não tenho comandante de mim aqui Antes que vocês perguntem Eu não tenho nada, beleza? Aqui eu só sou mais uma pessoa normal E eu não tenho absolutamente nada A única coisa que dá pra gente ver aqui também É a roda gigante, ó Que fica bem do lado aqui da escola, né, galera? Se a gente notar bem Seguindo esses negócios aqui Basicamente a roda gigante é o parque Onde a gente passou o capítulo 2 E aqui já é o capítulo 3 Onde tá todo mundo falando que vai se passar Em Reinlock Woods E na Rainbow School, cara Que é uma escola totalmente abandonada, velho Do Rainbow Friends ainda, cara Sem saber que o Rainbow Friends Realmente tinha uma escola, cara Essa daqui nem eu sabia, velho Mas se a gente vê algumas teorias Algumas teorias não Se a gente vê algumas coisas escondidas no jogo Mano, tudo remete que sim Existe uma escola Até porque, né, galera A gente vem com um ônibus escolar Pros Rainbow Friends, né? Isso que é o mais bizarro de tudo E o mais bizarro ainda, galera É que a gente não sabe Quem que tava pilotando o ônibus Tem muita gente falando Que é o homem velho, cara Que no caso é o Tretton, né, cara? Existe muita gente também falando Que ele é o Tretton Não sei o que mais das contas, velho É muita, mas muita teoria bizarra, tá, galera? E, mano, eu acredito fortemente que sim O capítulo 3 acaba sendo Numa da escola, cara Pode ser que a gente vai Para a escola assim Que a gente arrumar o ônibus Ou talvez o capítulo 4 seja a escola Não sei, velho Tem várias e várias coisas Ó, será que dá para eu chegar aqui em cima? Opa Ah, não dá, galera Realmente não dá, velho Teria que ter mais alguma coisinha Para eu subir aqui Aí sim eu conseguiria subir lá para cima Mas como não tem A gente não consegue subir, beleza? Ó, no máximo que eu consigo chegar É aqui em cima Ou em cima dessa porta, velho Que pena, galera Que pena que eu não consigo subir Mais que isso daqui, velho Mas esse mapa é muito, mas muito bacana mesmo Eu gostei demais dele, velho E você deve estar falando o seguinte O que acontece é abrir a porta e pular lá para baixo Você vai lá para o capítulo 2 Vamos ver isso agora em 3, 2, 1 Ó, vamos abrir toda a porta aqui, ó Beleza, abriu tudo E agora vamos pular Vamos ver Opa, meu Deus do céu, caí Ó, beleza Não tem nada debaixo do mapa também, né? A gente sempre dá uma conferida Para ver se tem algum easter egg Não Não tem nada debaixo do mapa E não, você não vai ter transportado Para o capítulo 2 Quando você acaba pulando ali, velho Que mapa bizarro, galera Mas é isso aí o vídeo, tá, galera? Muito obrigado por você que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui E tchau 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 Tchau